Fala seus carnes de pescoço tubarão trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo espetacular que é uma dica monstruosa pra vocês desse jogo lindo maravilhoso de sobrevivência em mundo aberto o melhor jogo que tem na atualidade aqui na minha opinião e eu tenho certeza que é a minha opinião de muitos então o vídeo de hoje é uma dica fenomenal que eu sei que tem muita gente com dificuldade e não está conseguindo fazer direito a parada aqui então antes da gente começar aqui eu gostaria muito de pedir o like de vocês vamos botar a meta de like aqui nesse vídeo aqui 500 likes vocês conseguem me dar 500 likes nesse vídeo? um assistido e um like? quero ver então beleza? conto com a apoio de vocês outra parada é o seguinte canal 2 na descrição corre lá assiste que o vídeo de hoje foi fenomenal skin nova pro Free Fire beleza? então vamos lá galera vamos pegar nosso helicóptero aqui a parada vai ser essa daqui nosso helicóptero aqui boladão aqui opa como é que volta? volta lá volta aqui tuba volta aqui vamos fazer uma viagem aqui no nosso helicóptero beleza? e vamos lá vamos aqui ó nessa área aqui mesmo vamos botar aqui pra poder invadir e vamos que vamos tá galera? vamos que vamos aqui beleza? essa vai ser a dica que eu vou passar pra vocês aí então vai assistindo aí que a galera tá com muita dificuldade aí eu vejo os comentários do pessoal meio chateado que não tá conseguindo o que que acontece? quando você farma aqui você vai farmando os recursos aqui pá não sei o que lá aí você tem... opa tem um cara aqui esperando a gente? ah não o helicóptero já foi quando você farma os recursos aqui o que que acontece? você pega vários itens infectados beleza galera? você pega os itens infectados ó a cabana diferente aqui hein? ah não é a mesma? você pega os itens infectados e você não consegue voltar pro seu... pro seu helicóptero beleza? aí você fica na dificuldade aí fica sofrendo aí pra poder... conseguir coisa boa entendeu? então agora eu vou fazer o seguinte eu vou dar uma farmadinha aqui pegar uns itens aqui entendeu? fazer a nossa gameplay e vou mostrar no final aqui da nossa gameplay como que faz pra você voltar pra sua base tá galera? como que faz pra você voltar pra sua base tá? e vamos lá vamos quebrando tudo aqui no miudinho no sapatinho porque aqui a gente é o que? a gente aqui é insanidade mano a gente aqui é crueldade total beleza? então vamos lá meu objetivo aqui é passar pra vocês essa dica top tá? essa dica top aí beleza? então vamos quebrando tudo aqui e eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão voltar com seus recursos para o helicóptero beleza? vamos lá vamos pegando aqui ó cadê? tem uma ervinha ali ó tem uma ervinha aqui dali eu já vi tá galera? daqui eu já vi de longe a ervinha aqui ó na verdade a frutinha vamos pegando frutinha beleza que a gente precisa fazer a nossa remissõezinha daqui né galera? precisa fazer a nossa remissõezinha daqui ó tem uma arvorezinha aqui ó vamos quebrar logo ela aqui opô que acabou acabou a machadinha galera acabou a machadinha aqui ó beleza a gente precisa de itens a gente precisa de que pra fazer a machadinha aqui? deixa eu ver aqui ó tá faltando o que? tá faltando o que? e apá tá faltando uma quantidade boa ali hein galera tá faltando uma quantidade boa ali e já tá chegando vamos pra base galera vamos pra base vamos pra base aqui que começou o zumbi queira atacar o tuba agora voltou ao normal viu? deixa a gente comer aqui uma frutinha aqui show come outra frutinha aqui beleza vamos fazer o seguinte cara a gente aqui é carne de pescoço cara aqui a gente é é bolação total a gente vai farmeando tudo que tem direito aqui ó tá? não dá pra matar o zumbi parece que a noite é meio complicado vamos pegar aqui o machadinho aqui ó vamos quebrando aqui ó essa árvore aqui ó a gente não tem medo de zumbi não parceiro aqui a gente não tem medo de zumbi não porque a gente é matador de zumbi beleza? vamos quebrando aqui esses itens tá? vamos lá quebra aí e vai no meio de sapatinho a gente conseguindo os itens aí que a gente quer pra depois eu levar lá pra mostrar pra vocês como que funciona a parada toda tá galera? ó tem umas frutinhas aqui ó pega esses cogumelos aí show pega aí ó cogumelos aí estamos sentindo frio esse é o problema né que a gente sente frio né ó tem uns cadáveres ali ó que é isso? que é isso aqui? ih opa ficou um corpo caído ali hein ali é o que? zumbi ali? não ali é um escandango ali ó vamos nele ali pra ver qual é não essas daí são uns multiplayer né os players que tá aqui de bob ó vamos pular aqui galera vamos pular aqui beleza show que aqui a gente é carne de pescoço mano aqui a gente é carne de pescoço e vamos que vamos tá? vamos farmando tudo aqui beleza ela já tá com muito frio galera ó quebrou a machadinha vamos fazer a machadinha aqui beleza show ih moleque aí sim machadinha nova picareta e a gente vai de boa tranquilamente aqui a gente vai fazendo as paradas aqui ó beleza cadê? tem uma pedra aqui ó tem uma pedra aqui ó galera tem uma pedra aqui picareta aqui ó beleza a gente precisa desses itens aqui ó a madeira a gente nem precisa pegar cara que madeira a gente farma bastante na nossa base entendeu? esse é o grande detalhe da parada porra a chuva não passa malandro o que é isso? o que não tá quebrando aqui ó ih moleque tá bugado hein tá bugado aqui beleza será que é porque ela tá com frio? deve ser né galera deve ser porque ela tá com frio vamos ver aqui a ó tá demorando a trocar aqui ó tá zoado o jogo deu uma zoeira aqui ó agora que foi hein galera agora que foi tá maneiro beleza vamos lá vamos voltar aqui vamos pegar aquela pedra ali em cima galera vamos pegar aquela pedra só que tá lá em cima a pedra cara aí não dá não dá não dá tem que ser cadê as folhas parada na no molhado não vai será? será que no molhado não vai? mas beleza vamos lá agora sim galera agora sim foi às vezes dá primeira vez que acontece isso de zoar hein cara primeira vez que acontece isso de zoar será que eu vou morrer aqui galera? vamos lá vamos voltar pra nossa base vamos voltar pra nossa base pra não morrer tá galera? vamos voltar pra nossa base lá porque aqui ó tá ficando zoado ali ó tá vendo ó ó tá ficando zoado beleza? e a gente não pode dar mole vamos comer a paradinha aqui ó pra ver ah já veio o sol já veio o sol já veio o sol aí ficou de boa lá a energia deve voltar ao normal se não voltar ao normal a gente vai morrer mas deve voltar ao normal tá galera? então vamos lá opa teco teco teleco teco barulho de tiro viu galera? barulho de tiro aí ó show cadê? tem mais pedra pra cá ó tá do lado de cá será? deve tá do lado de cá ó aqui mesmo ó quebra tudo aí tuba quebra tudo aí ihihihi moleque aí sim garota aí sim agora galera o que eu vou fazer aqui? vou pegar aquela pedra lá do outro lado lá os caras tão tudo ali ó os camaradas tão tudo ali beleza e eu tenho que mostrar o serve que eu tô né pra vocês aí BR aí pra gente poder fazer uma brincadeira junto né galera mostrar pra vocês o serve que eu tô isso mesmo beleza show quebra aí e agora a gente vai fazer o seguinte nós vamos lá pro helicóptero lá que eu vou tá mostrando pra vocês já peguei os recursos provavelmente já tem bastante recurso aqui contaminado né vamos clicar aqui pra gente ver o helicóptero aqui ó isso vamos marcar aqui ela é em cima galera ela é em cima bota um correr aí e vambora vambora pica mula neném já travou de novo agora ela foi tá vendo agora ela foi beleza show show de bola vambora que agora a gente tá voadão aqui ó ihih moleque sebo nas canelas hehehe beleza show cadê travou caraca moleque viu legal agora viu vamos lá vamos lá pegar a escadinha ali beleza show de bola vamos lá pegou a escadinha aqui galera ó só subir beleza marca no mapa lá e sobe vai de boa beleza tá bonito agora é aqui ó galera agora é aqui você clica aqui nessa paradinha aqui vai nessa primeira opção aqui beleza e você joga todos os itens que tem pra lá repara aqui aqui dentro do quadrado vamos no primeiro item ali tem o número 3 tem a pedra tem o mato ali e tem um símbolo cara não sei o nome desse símbolo ali esses produtos aí são todos os produtos contaminados então você vai clicar aqui ó você vai clicar nessa opção aqui ó tá vendo que eu marquei aqui ó viu aqui ó aí você vai jogar tudo aqui pro inventário do pro correio clicou no correio você vai clicar nessa daqui ó que eu marquei embaixo beleza pronto jogou tudo pra lá aí agora eu vou mostrar pra vocês como que funciona você vai pegar o helicóptero aqui ó de boa vai carregar ela vai meter o pé lá pra base e eu vou mostrar pra vocês aonde que vai estar na nossa base lá de boa tranquilamente aí ah tuba eu sei disso mas tem muita gente que não sabe tá tem muita gente que não sabe principalmente quem tá começando agora no jogo beleza então essa parada é muito importante aí muito simples vocês podem farmar direto e vai jogando ali no coisa não precisa voltar pra base volta depois tá galera volta depois e agora é só correr aqui pra braço aqui ó galera ó vamos lá ó vou mostrar pra vocês aqui ó que vai tá tudo na caixinha de coleta tá tudo na caixinha de coleta às vezes o o botão de de correr trava galera aí ela a pilantria não para de correr entendeu esse é o grande detalhe aí não para de correr tá vendo aí ó olha lá os meus itens todos eles aqui muito simples você aperta aqui ó pegou tudo ó vai escolhendo aí pegou tudo então galera essa é a dica de hoje valeu postei um vídeo mais cedo de como você traduzir o jogo corre lá se você não assistiu ainda tá tamo junto aí um abração fui tchau 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 Obrigado.